A CIDADE NO BRASIL 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 Então, menino Jesus, vais regressar ao Flamengo? Só para o Carnaval? Vieste, vieste, coitado, tal Sousa. O cara já está sob pressão no Flamengo e agora apareces tu? Dizer, amigos, estar contigo com a grande chalupa da Silva. Estou a apanhar um sol e praia, mas só tem dia 20. Sol e praia tens com fartura lá no Portugal. Tu também és como o Zelanca. Pensas que és o rei da cocada. Alô, Pereré, quem é? Fala o carníficeiro, o Putin. Não sou eu que pago o roaming, pois não? Não te preocupe, chalupa da Silva. As sanções ainda não afetaram o pagamento do roaming. É para te agradecer o apoio. É a minha opinião isenta de comunista. Estou muito contente com as próximas presidenciais brasileiras. Vai-me ajudar a ganhar, como fizeste o Trump? Como o Jair Faixonaro também me apoia, não é preciso ajudar ninguém. Ganhe um ou outro, fica tudo jóia para mim. Como se diz aí no Brasil. Quando quiseres ver tu o marchar... Estás à vontade. Então, quem era? Oh, chalupa. Era o carníficeiro Putin. Epá, o clube dele é o Zanet. Uma vez ela me eneje, preciso ter cuidado. Alô, Pereré, quem é? Alô, é o Comitê Jerónimo. Oh, amigão Tuga, como vai? Eu sabia que não nos ias decepcionar. Obrigado, Comitê Jerónimo. Estamos juntos contra nada. E do complexo militar e industrial americano. Isso aí, cara. Queria convidar-te para participares na próxima festa do Cavante. Já ouvi falar da Cachacinha da Boa. Para fazer um discurso? Não, é para participar do espetáculo de comédia. O rosto da Zé Lanca. Tanto, adorámos aquela de lhe chamar o Rei da Colcada. E quem é que vai participar mais? Jair Faixonar também já aceitou. O mundo está louco!